No episódio anterior de Dinastia Getafe... Passou... Ai, rapaz, aqui é gol, né? Saiu, o goleiro não saiu, não. É turno, não. Acabou. 2x0 pra gente. Resultado ótimo dentro de casa contra um adversário muito difícil. Vamos ver o relatório aqui do time do Mallorca. Olha, empate, derrota, derrota e empate. Boas chances de vencer hoje, hein? Tô confiante. Tá bom? Que braço. Ai, tô meio gol. O Corona tá sozinho. Bola no Corona. Ah, pelo amor de Deus. Que goleiro, filha da mãe, cara. Que isso? Meu Deus, tem 7 metros de gol, cara. 7 metros. Olha o gol que o cara perdeu, bicho. No episódio de hoje... Vamos começar aqui o nosso modo carreira. Nós estamos aqui na décima colocação, né? No último vídeo vocês viram que a gente teve uma vitória, um empate, uma derrota. Ficamos bem equilibrados ali no meio da tabela. E aí a gente não conseguiu colar lá no G6, né? Lembrando que a gente tá, o que aí? Nós estamos com 17 pontos. Estamos a dois pontos ali do Real Sociedade. Tá com 19 pontos ali. E é três pontos do Atlético Madrid e Real Madrid. Então tá tudo meio que embolado ainda. A gente tem chances de chegar ainda nesse vídeo aqui. Colar mais aqui no pelotão de cima, né? Como diz aí o pessoal. No vídeo de hoje, rapaziada, o que a gente vai ver aqui? A gente vai enfrentar o Granada, o Almeria e também vamos enfrentar o Las Palmas. Então são três jogos que dá pra ganhar, né? São três times que eu acredito que estão na parte de baixo da tabela. Deixa eu ver como é que tá aqui o pessoalzinho. Ó, o Las Palmas tá na nossa frente. Então é um time que tá ali com 18 pontos. Já o Almeria tá lá na zona de rebaixamento. E o Granada tá na décima sétima colocação. O que não impede da gente conseguir essas vitórias aí, né? Então a expectativa é muito boa pra esse vídeo. Acredito na vitória. A vitória vai vir. Lembrando, rapaziada, se você quer assistir aqui o nosso modo carreira ao vivo, isso aqui tudo tá sendo gravado em live, tá? Então se inscreva no canal. Na verdade, se inscreva no canal aqui em cima, né? Deixa o seu like também. Que você pode participar aqui da nossa live. A molecada fica aqui zoando no chat, falando que a gente vai perder todos os jogos hoje. Mas você é muito bem-vindo, fechou? Então, vamos avançar aqui. A gente não tem nada. O elenco tá recuperando. A gente só vai avançar aqui. A gente tem uma proposta pra comandar a Croácia. Mas eu vou recusar a Croácia. Não quero a Croácia. É... O nosso elenco aqui tá quase todo... É... Com a energia cheia de novo, né? Tem algumas coisas que eu tô pensando em mudar. Ó, pra vocês verem aqui, o melhor jogador de outubro foi o Griezmann. E aqui o nosso elenco já tá todo recuperado. Cara, não tem muito o que fazer. Agora é dia de jogo mesmo. Vamos ver o relatório de pré-jogo aqui, como é que joga os caras. Eles tem um jogador pra gente ficar de olho, que é o Zuni. Nas últimas cinco partidas, eles empataram duas e perderam três. Visão tática. Deixa eu ver como é que eles jogam. Pouquíssimos riscos. Manter a integridade de defesa. No entanto, assim que recupera a bola, o time tenta fazer transições rápidas. Eles jogam na base do lançamento, então. Beleza. Eu vi a galera falando. Vou colocar o Omari pra jogar mais, né? Então eu vou trocar. Eu vou colocar o Omari no lugar do Alderete. Então vamos pro nosso jogo. Daí os times vão entrar em campo. Vai começar o jogo. A bola é nossa. Tá valendo. Qual que vai ser a nossa estratégia do jogo? Bom, eles jogam fechadinho. Então a gente tem que se impor, né? E a gente tem que fazer, abrir essa zaga dos caras, né? No último jogo a gente teve dificuldade contra os times que jogavam mais fechados. Então vamos tentar melhorar isso aqui agora. Vamos com o Tecatito. Bola aqui. Aí. Ó. Tentando jogar as coisas da minha defesa. Calma. Calma que tem espaço. Calma que tem espaço. Sai meu goleiro. Não, meu goleiro! Ah, meu goleiro. Porra. Olha isso, cara. Ah, meu goleiro. Como é que você me spalma pra trás isso aí, cara? Bola pra Tecatito. O Down. Ó. Funcionou tudo. Ó o chute. Jogada boa, hein? Precisa de alguém de referência. Precisa de alguém de referência no meio. Vamos. Arambarri. Bem-vindo. Olha o chute pra fora. Ele é forte. Pra fazer a primeira volante ali, ele é muito bom. Vem. Arambarri. O Down. Coloca na frente. Vai pro chute. O goleiro pegou. Ah, começou. Começou. Cruzamento. Sobe. O Greenwood. Tá valendo tudo isso. Ai. Pô, a gente pressiona, cara. Pô, fim do primeiro tempo. 1x0, mas só deu nóis, né? Tá dizendo aí que o Nau tá no dia ruim, mas eu não acho. Mas os caras acertaram aí um jogo. Uma jogada. Primeira jogada do Granada. A gente tomou um gol. Aqui. Deixa eu avançar aqui, rapaziada. Foi o gerenciamento do time. Eu vou colocar o Amuso pra correria. Tem que entrar o Amuso. E eu vou colocar... Apesar de eu gostar muito do Maximo, o vídeo problema dele. Ele é ritmo, lentidão. Então eu vou colocar o Mila aqui. Provavelmente o Oscar vai entrar depois no time aí. Vai ter mais algumas substituições aí no time. Vamos voltar pro jogo, pro segundo tempo. Porque a gente precisa virar esse jogo se a gente quer sonhar com alguma coisa. aqui na nossa tabela. Ai, tentei dar um passo, cara. Porra. Boa recuperação. Linda. Linda recuperação. Vai. Vamos. Vamos, time. Gol do homem. O homem é gol. O cara que faz gol nesse time é o Munal. Belo gol, hein? Recuperação do Greenwood. Aí recupera a bola. A bola fica com o Munal. Ganha no corpo de todo mundo ali. E dá um tapinha fraco na saída do goleiro. E a gente empata o placar. Pode dar marcação a Muso. Ih, o Rico passou. Rico passou. Vem meu centroavante. Entra meu centroavante. Eu preciso que meu centroavante entre. Cruzamento pra Green. Puta, salvou o goleiro. Que isso? Bola na área. E a Nozai defendeu o goleiro. Olha a pressão. Olha a panelinha de pressão. O Mari fica com ela. Nossa, que demais, cara. O cara dá um tapa na frente, assim. O Mari em cima do Calerron. Pô, essas adiantadas que me quebram, cara. Tem alguém que eu vou tomar um gol? Ah, agora é falta, né? Interessante. Os caras fazerem a mesma dividida comigo não é nada. Ah, cara. Oh, uma coisa que eu não gosto do Kipa, cara. Do IAFC. O volante fica parado ali achando que é um poste, entendeu? Isso me deixa muito nervoso, cara. Mano, a pressão dos caras acabou o jogo. Ah. Fim do jogo. Perdemos o jogo. 2x1 pro Granada fora de casa. Pô, o jogo que mané era pra gente ter ganho aqui, cara. Não podia ter perdido esse jogo, não. Pô, a gente pressionou os caras. A gente colocou os caras lá atrás, né? Ele chutou no gol. O goleiro pegou. Sei lá, eu ainda acho que o meu time é muito lento, cara. E assim, as opções que eu tenho eu não consigo deixar o time mais rápido. Isso que é um problema. Eu não tenho dinheiro pra fazer a contratação, né? A gente teve 62% de posse de bola, 10 chutes ao gol. E a gente não ganha. A gente perde o jogo, cara. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, como é que a gente fica na tabela? Então, aqui a gente cai pra 12ª colocação. Perde os jogos fáceis, cara. Os jogos difíceis a gente ganha. Os fáceis a gente perde. Isso eu fico no louco da vida. Cara, eu vou fazer uma loucura aqui. Vou tirar o batizinho, vou botar o Mila. Vamos avançar aqui. Tá difícil, rapaziada. Tá difícil. Mas vamos lá. Dia de jogo com o Pro Almeria. Pô, isso aqui a gente tem que ganhar. Senão eu vou ficar maluco. Nome de relatório aqui de pré-jogo. Pô, os caras só perderam. Parece a gente. Eles jogam pelos lados do campo. Sempre que retoma o posse de bola, o time logo tenta levar a bola pra o atacante de ponta. Gera ainda mais perigo quando solta os laterais pra apoiar o ataque. Tá, então eles jogam muito pelo lado. Bom, essa é a escalação provável deles. Tem o Arriba, Lázaro. O Léo Batistão também, que era do Santos. Tem jogadores interessantes. Tem que ficar de olho no tal do Edgar. Eu vou jogar com o Mila no meio, que dá mais mobilidade pro time, dá mais velocidade. E eu vou colocar o Amuso aqui, que o moleque é um torpedo. Não faz muito gol e tal, mas o Corona também não faz. Então o Amuso corre mais que ele. Fechou. Como vamos? O estádio tá cheio. O estádio não tá vazio não. O estádio tá cheio. Torcida compareceu. Vai começar a bola é nossa. A pita, o árbitro tá valendo. O Léo Batistão vem trabalhando. Nossa senhora, minha marcação tá horrível. Tá impedido, né? Graças a Deus, tá impedido. Tá impedido, tá impedido, tá impedido. Nem comemora. Abriu o espaço no bem, hein? Abriu o espaço no bem. Vem a Nozai. Ai, escutou em cima, sobrou pra Greenwood. Volta aqui. Arambar. Ih, vai dobrar. Aqui ganhou nós. Ah, meu zagueiro. Não brinca comigo assim não, pô. Tá bom. A Alderete salvou a primeira. Vem chegando. Chute. Quase. E a Nozai ataca o espaço vazio. Procura opção. Ninguém chega. A jogada tem que ser essa. E a Nozai procurando espaço. E cruzamento pro Ronaldo. Tira a zaga. Era o gol, hein? Isso. Eu vou ser o cara que puxa a marcação. Ó, passou do primeiro. Bola nele. É aí. É aí que funciona. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá impedido, pô. Tá impedido. Quando apita o árbitro, o fim do primeiro tempo, 0x0. Talvez tenha jogador que esteja machucado, hein? Acho que a Alderete tá machucado. Talvez tem que fazer a substituição aí. Deixa eu ver aqui como é que tá as coisas. A Alderete aguenta jogar mais um pouco? Tá beleza. Cara, o time dos caras tá fechadinho. Eu não consigo entrar. As poucas vezes que eu consegui entrar, eu não consegui fazer a jogada que eu queria fazer. E eles atacam muito pelo lado, né? E tão tendo vantagem. As laterais não são muito rápidos. Vamos lá, cara. Tentar achar de algum jeito de conseguir uma recuperação de bola, uma troca de passe, pra ver se a gente consegue abrir o placar aqui, né? A gente precisa vencer. Ah. Se o Giz der pênalti nisso aqui. Ah, ele vai dar falta lá de trás. Que isso, Giz? Olha o tanto de tempo que teve esse negócio. Ai! Perigo, cara. Livramento. Coloca no Greenwood. Vai. Contra-ataque. Eu preciso de um contra-ataque. Isso. A bola é aqui mesmo. A bola é aqui mesmo. Vai você, Greenwood. É você, Greenwood. Ai, na hora do chute. Amuso. Vamos. Ah, cara. Olha o gol dos caras, mano. O Nau vem vindo. Amuso já passou. Não chegou ninguém. E a Nuzai fez o facão. Ninguém vai passando. Vem vindo. Ele vai ter que ir para o chute. O Nuzai, por favor. Não tem o que fazer, né, rapaziada. É só isso. Cruzamento. Não. Bola parada. Vem, amuso. É agora. Amuso. É agora. Amuso. A bola passa perto. Eu vou mexer aqui no time. O problema é, o que eu vou fazer aqui? Cara, eu vou tirar o Greenwood. Vou colocar o Corona. Só pela questão de cansaço. Aqui eu vou colocar o Maxi Mubit, que tem mais defesa. E aqui, pelo cansaço, eu vou colocar o Oscar. Para ver o que acontece aqui. Mania que eu tenho. O cara vai passar aqui. Ai. Ai, é que complicou, né? Meu goleiro. Entra o Nau. Entra o Nau. Ai. Acabou. Porra. É para vaiar mesmo, né, cara? Que isso, cara? Pô, a gente joga e não vai, cara. A gente está tentando, cara. Aqui, olha. Em questão de estatística, olha. A gente chutou nove vezes. A gente teve... Esse aqui foi o jogo mais disputado. O Almeida jogou muito fechadinho. Precisão dos passes. O jogo que a gente errou, uma quantidade interessante de passes, né? 15% de erro. Só que, cara, não deu certo. O jogo não encaixou. A gente não conseguiu fluir o jogo. Complicado. Complicado. Tá, eu vou considerar mudar a posição. Deixa eu ver aqui. Conforme o nosso tic-tac, o nosso esquema. 4, 2, 3, 1. 4, 1, 2, 1, 2. 4, 3, 1, 2. Mesmo que eu queira, cara, não dá para jogar no 4, 4, 2. Não dá para colocar. Porque o nosso esquema ali de tic-tac, não tem nenhum 4, 4, 2, entendeu? Eu posso jogar no 4, 2, 3, 1. Esse eu consigo jogar, ó. 4, 2, 3, 1. Esse dá para jogar. Vou tentar jogar nesse aqui. Jogar um pouquinho mais fechadinho. Então, a Musa sabe jogar nesse também. Não tem problema. Como é que estamos na nossa classificação aqui? 12º colocado. Caímos mais um. Esse empate não está legal. A gente precisa de duas vitórias aí, cara. Tem que ganhar do Las Palmas. Las Palmas tem o mesmo número de pontos que a gente. Jogo de 6 pontos. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Lataza, partidas. Carmona, partidas. E lá vem. Deixa eu ver o que tem aqui no nosso e-mail. Não estamos no caminho certo. Marca do objetivo. Relatório do lançamento da base. Atualização do lançamento do olheiro. A gente já vê. Encontrei tudo que podia na França. Beleza. Só queria avisar que o Sevilha entrou em contato. O Predevejo não estão satisfeitos com o tempo de José Carmona. Tá bom. Real Madrid do Lataza também. Tá, beleza. Esse aí a gente não vai usar mesmo, né? Carambarra atingiu o melhor ritmo, tá? Isso aqui a gente tem que tirar. Atualização mensal do olheiro. Deu uma olhada na observação deste mês. Bom, vamos pro nosso dia de jogo aí. É 12º colocado contra 13º. Uma vitória que a gente precisa pra, sei lá, sonhar com coisas maiores, né? Vai. Relatório pré-jogo dos caras. Eles têm o Perrone. Olha aí o Perrone do Manchester City. Eles têm Kyrian, Mark Cardona. Eles jogam no equilíbrio, tá? O equilíbrio pode ser bom pra gente. O nosso estilo de jogo, né? É o time desafiador. Por um equipe que tem um estilo muito equilibrado, sabe jogar com e sem a bola. Sendo assim, pode adotar um estilo mais defensivo ou mais ofensivo de acordo com a situação da partida. Ao perder a posse, pressiona de maneira agressiva para recuperar a bola o mais rápido possível. É um estilo que exige muito fôlego e pode sacrificar a integridade da defesa. Assim, esse ponto da pressão é bom pra gente, né? Porque a gente pode sair no contra-ataque ali, jogando as costas dele. Vamos pra uma partida, então? Estamos falando de qual estádio? Qual grava o estádio? Estádio grande, alguma coisa que já pulou ali. Os times estão entrando em campo. A bola é nossa. Estamos jogando de vermelho. Dá sorte esse vermelho aqui, ó. Assim, tique da sorte. Bora pro jogo, time. Tira. Nossa, que defesa do meu goleiro. É você mesmo. Você mesmo. Pisa. Isso. Desacelera. Bola aqui. O Down. Vem com o Greenwood. Vem. Yarozai. Marcação chega, mas chega de um jeito difícil, né, cara? Tem que atitude. Vem. Acha rico. Cruzamento bom. O Down brigou. Está valendo. Subiu. Yarozai. Se o goleiro pipoca do nosso lado, pode pipocar do lado deles. Vamos, time. É isso que a gente precisa, pô. Cruzamento do Rico. A bola foi boa. Yarozai subiu bem. Se o goleiro pipoca pro lado, tem que pincar pro outro, né? A lei é essa. Oh, ali pra vento. Tira. Dá o passe. Tem que a gente já sai pro contra-ataque. Olha aqui o espaço, hein? Olha aqui o espaço, hein? Vem, você travante. Vem, você travante. Corta pro meio. Yarozai não se apresenta. Agora ele se apresenta. E agora é gol. 2x0. É isso, cara. Eu falei que jogar nessa pressão aí, cara, É a melhor coisa pra gente. Os caras deixam a defesa muito exposta, cara. Contra-ataque matador. Precatito achou o espaço. Deu o passe. Yarozai. Chapada na saída do goleiro. Vai lá, barra na bola aqui, então. Bela bola. Subiu ao direito. Que isso, rapaz? Foi o Greenwood? Passou Cardona aqui. Livramento tenta recuperar. Atira, Rico. Na hora certa. Olha o contra-ataque. Ó. Já achou. Triangulação. Olha a bola lá. Que bola, pai. Que bola. Vai, Greenwood. Vai, Greenwood. Tá lá. Vocês viram que lançamento? Vocês viram que jogadinha bonita? Quando o nosso jogo encaixa, Não tem nem chance pro adversário. Aqui, ó. Só deu uma batidinha na saída do goleiro aí, ó. 3x0 só no primeiro tempo. E aí, ó. E acaba o primeiro tempo, Todo mundo feliz. Eu tô feliz. Aí o homem do jogo até o momento. Yarozai com dois gols e uma assistência, né? 3x0 pra gente no primeiro tempo. Se continuar assim, No segundo tempo eu vou fazer algumas substituições. Botar um pessoal aí pra jogar. O pessoal não ficar tão brabo. Bora lá pro jogo, então, né? Rapaziada. 3x0. Tamo com o placar na mão, hein? Volta, Mila. Ô, livramento. Vamos nos ajudar. Acho que é o Alderet aqui. Boa, meu goleiro. Isso aí. Bola aqui pro Mila saindo. Consegue? Ih, rapaz. Mais uma bola aqui nas costas da Zádia. Chuta pro gol aí. Nossa, que golaço. Olha o tapa do Yarozai. Esse aí merece ser visto assim, ó. Olha lá. Olha lá. Joga a luva, meu goleiro. Vamos mexer no time. Aproveitar tá 4x0. Vou tirar o Arambarra pra descansar um pouquinho. Vou botar o Maximovic. Vou botar o Oscar pra jogar. Tirar o Yarozai, né? Fez, acho que é, Head Trick do Yarozai. Acho que é isso. Vou fazer um teste aqui. Eu vou tirar o Udall. Só que aqui eu coloco o Grill. Só pra ver como é que joga. E aqui eu inverto os dois. Vamos ver, pô. Ih, que isso? Olha a jogada. Ui! Quase que funcionou a jogada aqui. Vai, cruzamento. Tá valendo tudo isso. Vai, Oscar. É você que eu quero a nossa bola. Budbir. Não. Ah, o chute. Ui, pra fora. Boa bola. Tamo jogando por música, hein? Vai, Abuso. Tá bom. Tá valendo tudo isso. Meu goleiro, hein? O goleiro está salvando. Cardora. Eles fazem o dois. Tem goleiro. Passou, Oscar Gil. Passou. Passou, Oscar Gil. Ai, ai, ai. Quase que a bola funcionou. Mas tá bom. Tá bom. 4x0 fora de casa. Pô, tá lindo, rapaziada. Tá aí o homem do jogo. Três gols e uma assistência. Ele ia sair com a bola, mas não deram a bola pra ele, né? Saiu o pé da vida. Eu ia no zay pelo jeito. Mas não tenho que reclamar, pô. Mais um episódio que é uma vitória, um empate e uma derrota, né? Conseguiu vencer bem, né? Pelo menos a gente espera que isso continue pros próximos jogos. Porque se for assim, a gente precisa engatar. A gente precisa engatar e partir pra cima dos caras, né? A posse de bola foi bem dividida, né? Mas a gente finalizou mais do que eles, bem mais. Só no final do jogo que eles deram ali umas três finalizações que assustou a gente. Mas de resto do jogo foi tranquilo, né? Precisou do passe, foi mais ou menos a mesma coisa. Vamos ver aqui como é que estamos na classificação. Voltamos ali pra 11ª colocação. Saímos do número negativo de gols também. Já não temos mais a pior defesa do campeonato. São dois jogos sem tomar gol. É o que é bom pra nós. Bom, continuamos três pontos distante ali do G3. Pô, se a gente ganha dois joguinhos, cara, a gente tava com 27 pontos lá na 3ª colocação. Olha onde o Beto está. Mas faz parte, né? Campeonato é assim mesmo. Tem jogo que você ganha, tem jogo que você perde. O importante é a gente manter o padrão, né? Pra gente conseguir mais vitórias. Pelo menos isso, né? É isso que a gente espera. Bom, o Nau continua ali na vice-artilharia. 12 gols. O Lewandowski é um artilheiro com 19. Tá muito à frente, né? Então, é o hobby gol aí dos caras na assistência. E a Nuzay para ali com 9 assistências também. E o Amuso tá com 5 ali em 14 jogos. Ah, sem sofrer gols. Olha o nosso goleiro. É o segundo goleiro sem sofrer gols aí no campeonato. Tá com 5 jogos sem sofrer gols. É uma média interessante. Apesar da nossa posição, né, rapaziada? Rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Você que tá vendo o vídeo, primeiro de tudo eu peço desculpas porque eu tô gripado pra caramba, né? Meu nariz tá extremamente trancado, tá ruim até de falar. Se você quer assistir ao vivo, né, lembrando, só você colar na live do Paitão, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal aí. É muito importante pra gente atingir a nossa meta de 10 mil inscritos. E também você pode participar das lives aqui, né? Também tem Shizu com a galera, tem bastante coisa, a gente joga outros jogos, enfim. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Um forte abraço pra você. Até o próximo vídeo, viu? Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho